A cobertura da E3 2017 aqui no canal é um oferecimento de Ubisoft. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E ontem eu trouxe aqui pra você um trailer mostrado pela Bethesda do game The Evil Within 2. Agora eles disponibilizaram uma nova versão, essa com muito mais cenas de gameplay. O jogo tá programado pra sair em 13 de outubro pra PC, Xbox One e Playstation 4 e tá muito assustador. Confere aí o vídeo, comenta o que você achou e se liga que tem muito mais cobertura da E3 2017 aqui pra você. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e marca o sininho pra receber as notificações, beleza? Até mais, valeu e tchau! 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 Olá? Fax, você está lá? Lily? Não, 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 não.